Uma vez que você, dizendo com seus lábios, afirma servir ao Deus verdadeiro, mas na sua prática, no seu coração, você não está ligado a essa realidade que é o Deus verdadeiro, você presta um falso culto. E você presta, inclusive, um culto a deuses estranhos. Pastor, mas mesmo servindo o Deus verdadeiro, é, você pode, com os lábios, dizer, eu sirvo ao Deus verdadeiro, mas o seu culto pode não estar sendo prestado a ele, se o seu coração não for reto e não estiver de acordo com a vontade do coração dele. Inclusive, tem um texto que eu costumo trazer aqui na minha Bíblia, não sei se ele vai estar aqui, mas ele costuma sempre estar, está assim. Eu escrevi a caneta, tem muitos anos que eu escrevi esse texto, e eu trago ele aqui por alguma razão, não sei porquê, talvez seja uma dessas razões agora, que não foi planejado, mas que me lembrou esse texto, de G. H. Pember, no livro As Eras Mais Primitivas da Terra. E ele fala uma verdade muito certa, muito profunda, que fala exatamente desse aspecto de você, com os lábios, dizer que serve ao Deus vivo, mas com o coração você servir a um Deus estranho. Olha o que ele diz aqui. Existem duas leis colocadas diante de nós. Eu vou ler devagar para os irmãos entenderem. Existem duas leis colocadas diante de nós. Primeira, a de Deus. Segunda, a de Satanás. Duas leis. Aquela que guardamos, nos fará escravos ou adoradores de um ou de outro. Ou seja, na sua vida, entenda isso, tudo o que você fizer, tudo o que você falar, do modo como você proceder, sempre. Ou você estará servindo a um, ou estará servindo a outro. Não existe meio termo. E nesse ponto, então, é que, geralmente, as pessoas acabam criando um paradigma. Eles falam assim, olha, se você fizer isso e aquilo outro, você serve a Deus. Se você fizer deste outro modo, você serve ao diabo. Querem ver uma coisa? O que que se costuma elencar? Quais são os paradigmas que se estabelecem para se definir quando você serve ao Deus verdadeiro? Primeiro, você tem que estar numa igreja evangélica ou numa igreja católica? Hã? É o primeiro paradigma. Onde você deve estar? Na igreja evangélica ou na igreja católica? E se for na igreja católica? Não serve a Deus. Não é assim? É ou não é um paradigma? Não, sejam honestos.